Com o aquecimento da economia no país, os aeroportos tiveram em 2011 o maior movimento dos últimos 13 anos. Com isso, cresce a procura pela profissão de piloto de avião no Brasil. As companhias aéreas têm necessitado de mais profissionais da área. E para agilizar as licenças, a ANAC modernizou o sistema de envio e análise de documentos. Terminais cheios, muita gente indo e vindo. Nunca o brasileiro viajou tanto. Segundo o Ministério do Turismo, no ano passado a movimentação nos aeroportos foi a maior dos últimos 13 anos. Foram registrados quase 80 milhões de desembarques domésticos, número 15% maior que em 2010. Com o aumento da demanda interna, cresce também a procura pela profissão de piloto. Nesta escola de aviação em Brasília, turmas lotadas. A diretora diz que com tantos alunos foi necessário abrir uma filial. O mercado é promissor. Inclusive, no passado, todos os alunos, recém-formados, iam para São Paulo para atender o mercado de trabalho, né? Por uma entrevista. Agora, as empresas estão procurando as escolas. Aqui o aluno aprende sobre navegação, meteorologia, teoria de voo, legislação do Código Brasileiro de Aviação. A formação de piloto comercial, que permite que o profissional trabalhe em companhias aéreas, custa em média 70 mil reais e o candidato precisa, no mínimo, de 150 horas de voo. Bruno tem 23 anos e sempre gostou dessa área profissional. O mercado está em ascensão, são bons salários. A formação é relativamente curta, se for comparado a fazer uma faculdade, que normalmente demora entre 3 a 5 anos. Você, tendo o dinheiro necessário, em dois anos completos ou até menos, você consegue se formar piloto comercial, homologado para aeronaves multimotoras e voo por instrumento. Além da teoria, o futuro piloto, é claro, precisa colocar em prática tudo o que aprendeu em sala de aula. Mas antes de pilotar uma aeronave de verdade, ele faz um treinamento em simuladores como este aqui. Uma experiência bem próxima da realidade. Para acompanhar o crescimento do mercado de aviação, a ANAC modernizou o sistema de envio e análise de documentos, com o objetivo de atender às solicitações com maior rapidez. Não são mais necessários formulários de papel, nem a ida até uma das unidades da agência. Tudo agora pode ser feito pela internet. Um determinado grupo de pilotos sofre avaliações duas vezes por ano e outros apenas uma vez por ano. Mas todos esses relacionamentos, eles eram realizados com a presença física, entregando documentos nos protocolos, nos diversos protocolos da ANAC. E hoje ele pode fazer, até durante uma viagem dele, em qualquer parte do mundo, ele vai poder iniciar o seu processo, qualquer ele que seja, via internet.